ROTINA DA MANHÃ COM AS BEBÊS GÊMEAS Ai, esse despertador é muito barulhento! Nossa! E as meninas estão todas dormindo! Que lindas! Que lindas! E enquanto elas estão dormindo, eu já vou escovar meus dentes, claro, né? Aproveitando que elas estão dormindo. E aí, eu vou fazer o café da manhã delas e também o mamar das meninas. Bom, deixa eu escovar meus dentes. Prontinho! Já estou pronta! E agora, eu vou acordar a Valentina. Valentina, filha! Filha! Filha, acorda! Ai, mãe, o que foi? Filha, acorda! Vamos tomar café enquanto as meninas estão dormindo, vamos? Vamos descer? Ai, mamãe! Depois eu vou escovar os dentes e já vou, tá bom? Tá, filha! Vai que eu estou te esperando lá embaixo! Mamãe, o que a gente pode fazer hoje? Bom, filha! Hoje a gente tem que estar indo no mercado. Eu tenho que comprar algumas coisas, está faltando algumas coisas em casa. E o que você acha de você ir comigo? Claro, mamãe! Vou sim! Eu vou te ajudar com as meninas, com certeza! Ótimo, filha! Não demore, tá bom? Assim que você tomar café, você já sobe pra me ajudar com as meninas, tá bom, meu amor? Agora, eu vou tomar o meu café e já estou indo também me arrumar. Valentina, as meninas já estão prontas, já se trocaram. Agora, minha filha, você pode estar esperando lá embaixo com a Laura, tá bom? A mamãe já está descendo com a Lara, tá? Só vou terminar de arrumar a bolsa delas. Filha, fica aqui quietinha, que a mamãe vai terminar de arrumar a bolsa pra gente estar indo no mercado, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui já está as fraldas. Bom, já está tudo certo. Eu acho que não vai precisar. Vou levar duas blusinhas, né? Porque vai que vocês acabam sujando. Então, é bom, né? Tá se prevenindo. Agora, vamos. Venha, venha no colo da mamãe e vamos lá, que a sua irmã já está esperando a gente. Vamos, vamos. Vamos, Valentina, pro mercado logo. Antes que o mercado fique cheio e as meninas ficam muito agitadas. Vamos, vamos, vamos. Bom dia. Vou colocando aqui, tá bom? Uma pergunta. Vocês entregam? Sim, claro. É só a senhora falar o endereço que a gente entrega no sim. Então, eu moro ali na mansão da esquina. É a casa número 761. Ah, sim. Pode ficar tranquila que a gente entrega no sim. É crédito, tá bom? Obrigada. Eu aguardo vocês, tá? Obrigada. Filha, elas não acordaram ainda? Não, mamãe. Não acordaram. Que bom. Sim, minha filha. Vamos, então. Porque eles vão fazer a entrega da compra lá em casa. Então, a gente tem que ir logo, tá? Ah, sim, mamãe. Claro, vamos sim. Ai, que bom que chegamos a tempo, né? Que bom, filha. Agora, já que as meninas estão dormindo, vamos deixá-las aqui no cantinho. E aí, filha, você ajuda a mamãe a guardar as compras assim que chegar, tá bom? Sim, mamãe. Claro, pode deixar. Pode deixar que eu ajudo aqui, tá bom? Mas já chegou a compra. Que rápido. Sim, senhora. Onde eu posso estar deixando? Pode deixar aqui mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada, tá? E um bom dia pra senhora. Obrigada a você. Tchau, tchau. Nossa, filha. Você viu. Veio muito rápido, Valentina. Compra. Sim, mamãe. Veio mesmo. Até o vídeo que veio rápido. Tá parecendo um iPod. Filha, não é pra tanto, né? Mas é sim. Bom, você vai me ajudar a guardar as compras? Sim, mamãe. Claro que eu vou ajudar a senhora. Vamos, então, guardar as compras. Vamos lá. Quem aí sujou as fraldas? Vamos, então, tomar um banhozinho? Vamos lá. Valentina, dá uma olhadinha na Laura, tá? Sim, mamãe. Claro. Vamos tomar banho. Entra aqui. Vamos? Vamos, sim. Você vai tomar banho. Isso, lindinha. Vamos agora tomar um banhozinho. Olha que gostoso. Tá vendo? Prontinho. Vem aqui no colo da mamãe agora. E agora eu vou secar todinha você. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu desligar essa torneira. Prontinho. Você já está toda limpinha. Agora eu vou pentear seu cabelo. Não é pra você brincar. É pra pentear seu cabelo. Deixa eu pentear seu cabelinho. Pronto. Eu vou passar agora um cremezinho em você pra ficar cheirosinha. Bem bonitinha. E agora a mamãe vai colocar você aqui na cama pra ficar com a sua irmã, Valentina. Que eu vou dar banho agora na Laura. Vem, Laura. Vamos tomar banho agora. Agora é sua vez, tá? Então vamos agora entrar na água. Bonitinha. Você já gosta, né? Vamos lavar esse cabelo. Isso mesmo. Isso, garotinha. Agora vem aqui. Deixa a mamãe secar você. Pronto. Deixa eu colocar essas toalhas já pra lavar. Porque todas já estão molhadas. Agora vamos pentear seu cabelinho. Pronto. E vamos ficar lá agora junto com a sua irmã, tá? Vem aqui. Isso. Pronto. Agora eu vou colocar a fralda em vocês, meninas. Vem, Valentina. Atrás a da Laura. Agora, meninas. Olha o mamazinho de vocês, tá bom? Mama. Bem bonitinha. Toma, Lara. Toma seu leitinho. Isso. Vem aqui no colinho da mamãe pra você tá rotando, né? Isso. Agora você pode deitar, tá bom? E você vem aqui pra você tá rotando também, tá? Ai, mamãe, elas estão tão lindas. Estão, filhas. Estão crescendo bastante, na verdade. Sim, mamãe. Deixa eu colocar aqui essas mamadeiras. Pronto. Mãe, eu vou tomar banho também, tá? Enquanto a senhora faz o almoço. Se você precisar de mim, mas eu vou ficar aqui olhando as meninas, tá bom? Vou ficar deitazinha aqui assistindo um pouquinho de TV, tá? Tudo bem, Valentina. Não vai dormir e pegar um sono pesado, hein? Por favor. Olha as meninas aqui, tá? Vou colocar você aqui, meu amor. Agora você vai dormir. Agora a mamãe vai descer pra fazer comida pra mim e pra Valentina, tá bom, meus amores? Agora vocês podem dormir. Deixa eu fechar aqui pra não ficar tão claro pra vocês.